Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma receitinha maravilhosa. Eu tô recebendo muito comentários esses dias pra cá, tá? A hora que a gente tá chegando perto da Páscoa. Muita gente tá falando, eu gosto de vender doces, né? Só que o meu ponto forte de vender é geladinho. E nessa Páscoa eu quero muito tirar uma renda extra, eu quero saber se tem como vender geladinho na Páscoa. Essa é o chocolate, bombom, ovo de Páscoa. E pessoal, vende bastante também, tá? Eu dei uma pesquisada aqui, geladinho sai bastante. E muita gente tá me pedindo pra mim trazer receitas de geladinhos também pra Páscoa. Então pra mudar um pouquinho aqui, pra ajudar vocês a tirar uma renda extra nessa Páscoa, eu vim ensinar essa receita desse geladinho aqui, olha. Tá tá saindo fumacinha, eu acabei de tirar da geladeira. Que ele é um geladinho gourmet de bombom. Gente, esse geladinho aqui é maravilhoso. Eu quis fazer no sabor bombom porque na Páscoa o povo fala sempre de bombom, chocolate, né? Então você apresentando esse geladinho aqui pro seu cliente, garanto que vai chamar muita atenção dele. Você pode usar o bombom que você quiser, o bombom que você preferir pra essa receita. É uma receita super prática mesmo, super facinha, você vai usar muito pouco ingrediente. E você tem muito lucro, tá pessoal? Você pode conseguir até 200% de lucro fazendo essa receita. Eu não gastei nem 5 reais pra mim fazer. Eu fiz a metade da metade da receita. Então a receita completa rende mais de 30 geladinhos desse daqui. Então façam aí, tá pessoal? Espero muito que seja um sucesso pra vocês. Então se você quer conferir essa receitinha de geladinho gourmet de bombom, vem comigo. Um recipiente, tá, que eu vou usar uma jarra pra mostrar pra você que não tem edificador em casa. Você pode fazer também sem ter edificador e dá super certo. Então de toda forma você vai conseguir um dinheiro. Não tem desculpa pra você não vender, tá? Geladinhos. Então aqui nessa jarra tá de vidro. Eu vou adicionar 200ml de leite. O leite que eu tô usando aqui é o desnatado, mas você pode usar o integral. Qual que você gostar mais. Vou pôr aqui também nessa jarra meia caixa de leite condensado. Vou utilizar aqui chocolate em pó. Não é achocolatado, tá? Achocolatado deixa seu geladinho muito mais doce. Se você encontrar, você compra chocolate em pó ou cacau em pó. Eu vou utilizar aqui o chocolate em pó porque eu acho que deixa um sabor bem mais gostoso. Você utiliza a marca que você quiser, tá? Então pra essa medida eu vou colocar uma colher rasa de chocolate em pó nessa quantidade aqui, olha. Somente isso e já vai dar um sabor incrível pro nosso geladinho. Agora a gente vai pegar aqui um batedor que fica bem mais fácil pra mim misturar. Eu tenho aqui esse batedor chamado fouet, fouete. Eu gosto bastante dele, ele bate bem. Então eu vou bater aqui a minha misturinha. E daqui a pouco a gente vai adicionar nessa mistura os nossos bombons picadinhos, tá? O bombom, você pode usar o bombom da sua preferência. Eu vou utilizar aqui alguns, tá? De uma marca que eu gosto bastante. Só que você pode usar o sonho de valsa, ouro branco, pode usar o bis. Você pode usar qualquer tipo de bombom. Bom, ainda mais agora pra Páscoa, esse geladinho de bombom chama bastante atenção da criançada, né? Então eu vou bater aqui e já volto. Bom, pessoal, eu vou usar esse bombom. Eu cliquei todo o meu bombom aqui no prato. Pra quem não sabe qual é esse chocolate, é esse daqui, olha. Eu não sei se você já ouviu falar. Muita gente vai me perguntar qual chocolate que eu usei. Foi essa marca, é uma marca incrível, que eu gosto bastante. Mas você pode colocar o bombom da sua preferência, tá bom? Esse daqui tem um sabor bem dark mesmo. Sabor meio amargo, bem gostoso. Então eu escolhi usar ele. Mas o sonho de valsa, o ouro branco aqui fica maravilhoso também. E agora a gente vai mexer tudo até se misturar por completo aqui na nossa mistura. Bom, pessoal, a nossa misturinha está aqui, olha. Aqui tem um funil pra gente encher os nossos saquinhos. E eu vou usar esse saquinho aqui, olha, que é o padrão. Pra me encher. Bom, pessoal, quero muito dar uma dica pra você. Que trabalha com geladinhos gourmets ou trabalha com outro tipo de doces ou salgados. Se você quer se profissionalizar na área de geladinhos gourmets, eu quero muito apresentar um curso de geladinhos gourmets pra você. Que vai te ajudar a faturar até 5 mil reais por mês. Então, é bem legal. Que é uma chance pra você ficar profissional aí nessa área e faturar bastante nessa Páscoa. Em qualquer época do ano também, né? Que geladinhos muita gente vende em qualquer época do ano. Ele é um e-book, tá? De receitas. E eu vou citar aqui pra vocês o que você vai aprender com esse e-book. Nesse e-book você vai encontrar receitas detox. Você vai encontrar também receitas populares. E receitas, tá? De geladinhos alcoólicos. Pra quem gosta de vender. Vou citar aqui pra vocês o que você vai encontrar nesse livro. Você vai encontrar receitas de geladinho. Mais 5 receitas, 100 páginas ao total desse e-book. Você vai aprender também quanto cobrar em cada geladinho. Você vai aprender também receitas alcoólicas e fix. Você vai aprender também tudo sobre embalagem dos seus geladinhos. Qual é melhor pra você usar, né? Você vai aprender também geladinho detox. E o legal também que esse e-book ele vai te ensinar a calcular, tá? Ele vai te dar uma planilha calculadora de preço. Pra você dar o seu preço final ali de venda. Pra você calcular o seu preço do seu geladinho. E o mais legal ainda é que esse e-book ele conta com 5 bônus. Você adquirindo ele você vai ganhar 5 bônus incríveis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir, tá? Vai estar também aqui nos comentários fixado pra você encontrar mais fácil. Mas eu super indico, tá pessoal? Muita gente vende geladinho gourmet. Tinha uma renda extra bem legal. Então nada melhor que você ter várias receitas pra você testar. E pra você oferecer pro seu cliente também. Então se você tiver interesse o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou nos comentários fixados. Tinha uma renda extra bem legal. Tinha uma renda extra bem legal.